E aí pessoal, aqui é o MetalBear, bem-vindos de volta ao Overland galera. Seguinte, no último episódio vocês notaram que, alguns de vocês talvez notaram que eu cortei o vídeo um pouco antes, né, assim que eu tava mais ou menos aqui. Por quê? Porque eu cliquei aqui galera e o jogo bugou. Porque eu tava usando, como eu comprei o jogo na hora assim que lançou, eles estavam usando uma versão um pouquinho antiga, aí 5 minutos depois eles atualizaram. E aí essa parte aqui, travou meu jogo, e aí eu tive que morrer, cancelar, fechar o save e começar de novo. Tanto assim, que eu fiz um outro caminho aqui, eu tive outras escolhas diferentes e tal. Eu tô com um cachorrinho, olha que legal. O meu motorista original e mais uma pessoa. É totalmente aleatório isso aqui, sempre é aleatorizado o que você ganha. Também meus itens e minha gasolina, obviamente tá diferente. Então, dessa vez eu não vou pra nenhum lugar aqui, eu vou pra Edson, gastar 2 de gasolina e chegar no próximo pedaço de mapa. A gente ainda tá na Woodlands, fechamos 100% aqui, bora ver o que a gente faz nesse próximo... Hum... Ok, aqui nós temos problemas. Tem muito monstro pequeno. E eu posso até vazar daqui. Só que eu vou ter que dar partida, virar com o carro pra... O carro não vira ali, hein? Eu acho. Ah, vamos tentar matar esse carinha grande aqui. Ixi, mas aí o cachorro não vai... Ok, você... Tem alguma arma no chão? Ah, tem uns gravetos aqui. Ok. Você... Vem pra cá. Pega o graveto. Pra cá. E mata um bichinho. O ruim é que toda vez que a gente... Faz barulho, né? Mata um deles, aparece mais. Por isso que é bom a gente terminar logo essa coisa. E tem bastante gasolina aqui. O que é arriscado pra gente. Mas a gente vai ter que pegar a gasolina. Botar o stick aqui, que a gente mata mais um no próximo turno. E aqui, vamos pegar você... Vem pra cá. E você... Vem pra cá. O cachorro. O cachorro tem um ataque. A gente pode deixar isso aqui no chão, por enquanto. E atacar o monstro quando ele mover, né? Se ele mover pra cá... Eita. Ah não, eu ainda posso mover. Eu posso atacar ele de qualquer forma. Ok. Vamos passar aqui e vamos terminar o turno. Tá. Moveu, moveu, moveu. Próximo turno aparece mais bichinhos aqui, hein? Ok. Você dá uma porrada. Mais barulhos. E pode dar outra porrada, na verdade. O que seria interessante. Ai, ai. Tá, você vai voltar correndo. Cachorro. Pega o primeiro socorro. Não. Não, eu quero pegar a gasolina. John. Corre aqui. Cachorro. Corre de cá. Ok. Próximo turno nasce esses dois. E próximo turno nasce mais uns 15, mais ou menos, né? É, mano. Eu acho que a gente vai ter que vazar. Que não vai poder pegar essa gasolina, não. A não ser que eu me permita levar uma porrada aqui. Mas não seria o ideal. Tá. Bate. Entra. Você. Bora voltar. Não dá pra pegar essa gasolina, por mais que eu queira. Você entra também. Dá partida. Ixi, eu não consigo virar. Ah, eu só consigo. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Cadê o carinha aqui? Você. Pega a toolbox, que aí você vai poder consertar o carro. E... Senhor? Ferrou, hein? Ferrou pra nós. John. Quem que tem? Só tem você que tem uma... Walk. O que que é walk? Ah, drive. Tá. Se eu vier pra cá, o carro vai estragar. E o carro só anda na estrada. Chato isso, hein? Tá. Vamos tirar... Ok. Terminal turno. Ah... Eita. Cliquei no trem errado. Não podia clicar ali. Tá. O senhor. Você. Eu não consigo dirigir. Tá bom. Vamos andar. Sai pra cá. Mata esse. Ok. Você. Deixa isso no chão. E vem pegar isso aqui. E o cachorro dirige o carro. Não. O cachorro vai... Vai servir pra matar os bichos enquanto a gente ataca aquilo ali. Enquanto a gente tira. Vou ter que tirar esse aqui do caminho. Quebrar esse. Consertar o carro e vazar. Não vai ser fácil. Cachorro, cachorro, cachorro. Vem pra cá. Daqui você não vai ser atacado. Ok. O cachorro pode matar esses dois. Você. Vem daqui. E puxa esse negócio. Ixi, Maria. Que tanto monstro. Você pega a gasolina. E corre pra dentro do carro. É... Tá. Enche aí que não faz diferença você fazer isso nesse turno ou depois. E você vai matar esse. E esse. E você tá com a gasolina. Não. Você vai pegar a gasolina. Ok. Beleza. Termina o turno. Você, cachorro. Vai... Passar daqui. Você vem pra cá. Cachorro vem... Daqui. E você entra no carro. O carro tá com... Já deram partida no carro. Legal. Dirige até aqui. E passa o turno. Mano, que tanto de bicho. Montes de duas cabais. Olha o tanto, velho. Tá. Vem daqui. Vem daqui. Puxa isso. Você vai ter que vir daqui e puxar de novo. Você... Ah... Ah, peraí. O carro consegue... Ah, o carro consegue... Ah... Passar por aqui, ó. Ah, mas esse bicho é do grande. Bicho grande é o mesmo dano que eu bater numa lixeira dessa. Então, você pode até puxar isso aqui. Ok. Tá. Vem pra cá. Larga a gasolina. Mata esse aqui. Pega a gasolina de novo. E o cara do carro... Ah... Move... Pra cá. Vamos lá. Bicho de duas cabeças provavelmente vai andar pra ali. Pra baixo. Se ele fizer... Nossa, olha o tanto de monstro se movendo. Tá. Agora o carro pode até passar aqui. Mas vai bater no monstro. Então a gente vai ter que matar o monstro. Taca. Mata. Você... Passa pra cá. E... Você não pode mover de novo, não? Ah, o monstro tá morto e não dá pra gente passar? Ah... Meu Jesus. Ah... Ai, que complicado isso aqui, galera. Tá. Você vai largar a gasolina no chão. Que não custa ação. Você vai vir aqui. E vai matar esse monstro. Se você entrar no carro... Todos vocês podem ir embora. Eita. Ah... Meu Deus. Ok. Isso não é uma coisa boa. Eles pegaram ele por baixo, mano. Isso não foi legal. Ok. Enoque. Pepe. Depende aqui. Eu preciso de usar um band-aid no Pepe. Eu deixei o band-aid lá atrás. Enoque. Você consegue vir aqui, né? Você consegue andar na diagonal. Beleza. Enoque. Entra no carro. Você vem pra cá. Puxa o cachorro pra... Não, o cachorro. Calma, calma, calma. O cachorro a gente vai colocar a gasolina na boca dele, pelo menos. Ah... Você puxa o cachorro. E... Partiu. Mano, que difícil isso. Que tenso. Caramba, hein? Ok, então agora a gente tá nas planícies. Não nas florestas, mas... E aí é uma outra área. Novos tipos de desafios. Bora ver o que a gente consegue fazer. Ok, já dá pra gente ver as distâncias. Eu acho que depende das pessoas aqui, né? Eu não tenho... Não tem como eu ver aqui ninguém. Mas à medida que a gente vai viajando mais tempo com alguns, a gente vai vendo... Alguns têm alguns benefícios pra nós. Por exemplo, eu gostaria de um carro maior. Eu tenho um pouco de gasolina. Eu tenho alguns itens que poderiam ser úteis pra curar o cachorro. Seis de gasolina. Aqui, só cinco. Vamos tentar arriscar um carro novo. Eu gostaria de um carro maior. Se a gente conseguir um carro maior, a gente pode levar mais sobreviventes depois, né? Uau! Pegando fogo. Que legal. Dois dos bichos grandes. E essa caminhonete que eu espero que caiba mais gente. Bom... Você... Você... Vem pra cá, cachorro. Você vem daqui. Cura o cachorrinho, claro. Porque a gente não quer perder o cachorro. Obrigado. E... Passa a gasolina pro John. E você vai... Olhar o que tem aqui. Beleza. Você vai matar uns bichos. E vai ver o que tem nessa caçamba. Eu não sei se o fogo espalha. Então, pra garantir... Eu vou vir pra cá. Ah, na verdade eu tinha que olhar esse carro aqui, né? Porque eu espero que esse carro caiba mais gente. Mas, vamos lá. Vamos passar o turno aqui. Ah... É, o fogo parece que não espalha. Então, vem... Vem pra cá. E... Bate nesse. Se esse cara vier pra cá, ótimo. Se não, a gente espera um outro turno. Você vai encher a gasolina. E vai vir pra cá. E você vai vir aqui. Tem alguma coisa que a gente pode pegar. Esse carro também cabe três pessoas. E ele tem um pouco de gasolina. A gente pode transferir a gasolina pra cá. Ou pegar a gasolina aqui e ir pra lá. Como aqui tem menos gasolina, eu acho melhor. Vem pra cá. Pega esse pauzinho. Leva o pauzinho pro John. E... Só, né? Eu não vou pegar esse carro aqui porque ele tem menos gasolina. A única coisa que é boa daqui é só a gasolina mesmo. Você volta pra cá. Próximo turno você vai explorar. Eu acho que eu já explorei. Acho que não. Ah, então tá aqui, ó. A Loyal Mutt. Um cachorro vira-lata. Leal. Talvez ele... Provavelmente ele tem 11 anos de idade. Caramba. E ele pode bater. É, morder. Quer dizer, você tem shortcuts. Você... Atalhos. Você usa menos combustível em desvios. E você pode convidar quase qualquer pessoa. Né? Tem gente que é limitada na capacidade de convidar outras pessoas. E John... É... Eu acho que são... Que somos nós. Eu comecei com o John. Eu não lembro se eu comecei com o Enoch. Não lembro mesmo. Tá. Bora terminar o turno aqui. Vamos esperar que esse cara aqui vá pra lá exatamente. Você vai ter que dar duas porradas nele. Pra poder matar ele. Você vai explorar aquilo ali. Então... Uma porrada. Outra porrada. Tá. Próximo turno você vai explorar. E não tem ninguém. Não tem novos bichos aparecendo. Que bom. Parece que ou a gente não tá fazendo barulho. Ou o fogo tá inibindo eles já aparecerem. Explora aí, cachorro. Mais um gravitinho. Você vai passar aqui e vai... O que que é esse detet aqui? Ah, você pode usar de escudo. Bacana. Só que não é tão útil, na minha opinião, sabe? Ah, peraí. A caminhonete cabe duas coisas. Não. Então, vamos mudar totalmente aqui meu layout. Um stick. Você... Na verdade, eu troco o stick. Você fica aqui. Eu vou pegar a gasolina daqui e colocar lá. Certeza. Você, Pepe. Passa o turno aí. Você vai vir pra cá. Você pode atacar ele. Eita, ó. O fogo apagou. Significa que agora a gente provavelmente vai ter... Pessoa... Monstrinhos chegando. Hum. Olha aqui. Ele falou. Cara, uma pedra. Isso é tão útil. Ou seja, né? Sacado no total aí. Ah, vamos pegar a gasolina dali. Você vai pegar a gasolina daqui. E você... Larga isso no chão. E morde ele duas vezes. Ok? Olha, ele não fez barulho. Que bom. A gente, aparentemente, tá salvo nesse mapa. Pega a gasolina. Mais um pouquinho. E você... Também pega a gasolina. Ok. Ainda tem mais um pouco ali. Pega um restinho. E vem. E você... Pega o resto... Tudo o resto. Ok. Não tem gasolina nesse carro. Ah, estúpido. Tem que pegar o negócio de gasolina. Gasolina. Trazer pra cá. Você vai pegar o negócio de gasolina ali. Eu esqueci, né? Eu larguei o negócio de gasolina no chão. Isso não é uma coisa legal. Enoque vem daqui. Troca a gasolina com isso. Enche o tanque. E John... Enche o tanque também. Pra gente poder chegar mais longe. Bom, tudo bem. Entrou. Tá bacana. Pepe. Entrega isso pro Enoque. Enoque passa isso pra esse cara. Pepe pega o stick. Passa pro Enoque. E Pepe. Bom, Pepe não pode fazer nada mais. Eu vou tentar pegar isso aqui. Você vê que o som do... Do fogo queimando ainda tá ativo, né? Mesmo que o fogo não esteja mais queimando. Isso é porque estamos em early access e tudo mais, né, galera? Então, ok. O bom da caminhonete é que ela cabe duas coisas, né? Então, a gente tá levando uma... É... Um escudo e uma dessa... Um graveto, né? Pra gente poder defender e atacar melhor. O ruim é que... Pelo menos as pessoas que a gente tem até agora só conseguem carregar uma coisa de cada vez. Que é limitador, né? Bom, peguei um pouquinho de gasolina. Um bocado de gasolina. Vamos pegar algum item aqui? Porque eu quero estocar pelo menos um... É... Um magic kit. Né? Eu não quero ter... Eita, de noite, hein? Ah, talvez ele só venha uma noite? Tem disso, hein? Cara, olha o tanto de carro. Gasolina vai ser tenso, hein? Ok. Vamos começar a matança. Não, vamos atrasar a matança o máximo possível. É... Você vem... Pra cá. Você vem pra cá. E caramba, tem um caminhão enorme passando na rua. E você vai vir pra cá. Você vai poder matar esse bicho. É... E pesquisar. Todos vocês vão pesquisar alguma coisa no próximo turno. Você ainda pode atacar isso aqui. Pepe, largue-se aí no chão. Ah, o que é que tem aqui? Ah, o que é que tem aqui? Ah, um... First aid kit. First aid kit é bacana. Vamos dar pro cachorro. Ah, só que o cachorro não pode atacar enquanto tá nada com nada na mão. Cachorro, ataca uma vez. E ataca outra vez. Vamos ver se vai fazer barulho? Vai. Tá. Ah, eles ouviram isso. Não diga, John. O que tem pra cá? Um rádio? Ah, interessante. Bora matar esse bicho. Vai atrair mais dos monstros. Você... É... Vem pra cá. Vamos explorar os dois carros. Matar mais um monstro aqui. E pegar o rádio. Tá. Vamos largar... Fazer o seguinte. O que tem na caminhonete? O escudo que eu não preciso. E isso aqui eu não preciso. Então, Pepe. Na verdade, Enoch. Explora isso aqui. É um rádio também. Não dá pra eu passar o rádio pro cachorro. A não ser que o cachorro esteja adjacente, assim, do lado. Cachorro, pega o kit meio socorro. Você vem pra cá. O kit meio socorro vai no lugar do escudo. O escudo vai pro chão. Você vai pegar o rádio. E dá pra gente usar o rádio, eu acho. Suponho eu. Será que a gente larga o rádio no chão pra, tipo, atrair as criaturas? Vamos ver. Vamos deixar aqui. A gente tem outro rádio mesmo. Pega esse stick e dá uma pesquisada aqui. Ou só a gente... Opa, uma faca. Uma faca é melhor que esse cravete, então. Pega a faca. Pepe. Vem ajudar a pegar o rádio ali. E John. Vem pra cá, por que não? Ok. É, eu acho que o rádio tá atraindo esse povo, hein? É, você vai vir... Pra cá. Você vai explorar. First Aid Kit é mais útil, eu acho, que esse rádio. Corre pra cá, cachorrinho. E John pega o First Aid Kit, dá pro pepe. E John passa pra cá. Bora vazar, o quanto antes. Ó, ele... Não, parece... Eu achei que tinha, tipo, terminado a utilidade. É, tá atraindo. Tá cada vez fazendo mais barulho. Tá atraindo mais monstros por turno. É... Pepe, vem pro carro. John. Vem pro carro. Enoch. Vai pro carro? Claro. Tem alguma coisa que você pode pegar? Não. Aqui no carro já tem dois First Aid. Tá. Eu acho que eu não preciso de dois First Aid, pelo menos, por enquanto. Bora dar partida. E vazar. Eu acho que eu não preciso de dois Magic Kit. Mas, né, vamos ver. Se a gente vai precisar mais pra frente. Bom, estrada... A gente pode... Eu não tenho combustível pra chegar aqui. Ainda bem que a gente tem combustível pra chegar lá. E ainda bem que isso é um negócio de combustível. Porque se não fosse, a gente tinha acabado com todo o combustível nosso. Torcer pra não ter muita gente aqui. Olha, tem outro sobrevivente. Mano, o que que é isso? Tá, tem gasolina... Aqui, né? O que que vai ter gasolina? Eu não sei qual que é o alcance desse negócio. Cachorro. Coloca isso aqui aqui. E cachorro vem pra... Pra cá, não. Dei rato. Ei, podia me ajudar aqui e tal? Tá. Ah, você. Vem pra cá. E você vem pra... Cá. Eu espero que esse mapa aqui de fogo não atraia... Mais, né? Dos monstrinhos. Tá, todo mundo fez ação. Bora passar. Eu quero saber o que que... Olha, mais gasolina. Ai, ai, ai. Tá, eles podem mover e atacar. Eles são muito rápidos. John, você vai ter que atacar aqui. Ou então você... Ai, lasqueira. Ok, pep, largue-se aí. Tomara que esse bicho morra com um ataque. É, que bom. Enoch. É... Tem um negócio no carro, certo? Band-Aid. Você vai... Tirar a gasolina daqui. O requeiro desmachucado, eles só podem... Fazer uma ação por turno. Uou! Opa! Legal! Eu esqueci de... Ai, ai. Eu esqueci de bater nesse, mano. Ok, pep, vai lá. Morde. John. É... John. John. Ataca. Que susto. Por um momento eu achei que o John não podia atacar. Enoch... Tira mais gasolina. Por favor, tira tudo. Ainda tem três gasolina aqui. Espero que aqui não seja um monstro grande, senão... Mais explosão. Tá. É... John. Larga no chão. Vem pra cá. Usa o magic kit. E se cura no próximo turno. Pepe, vem... Eu posso matar esse sobrevivente também e pegar a gasolina dele. Que eu acho que é uma... Algo válido. Bora tirar mais gasolina daqui. Espero que enche. Não, tem mais um, mas tudo bem. É, eu ainda vou... Eu vou querer usar aquilo ali. Vem pra cá, Pepe. Que você vai matar esse monstro que nasceu aqui. Não, não explode. Ótimo. Sim, eles estão vindo pra cima da gente. Aff, velho. Tinha que ser do bicho do grandão. Ah... Ok. Você se cure. Melhor, eu sei. Ah, o magic kit a gente pode usar mais de uma vez. Então, eu vou guardar esse magic kit, com certeza. Depois eu volto pra pegar o negócio, o graveto ali. Você, Enoch, pode vir... Peraí. Pepe primeiro vem pra cá. Enoch vem... Pra cá. Que aí você pode pegar a gasolina mais uma vez. Todo mundo tá sem turno. Ok. Sim. Ó, esse pitch move dois e já tá aqui. Ou se não, quer dizer. Ele tem duas ações. Ele pode mover e atacar. Enoch, tira a gasolina. Ih, tem gasolina. Ah, droga. Eu sempre esqueço de pegar a gasolina. Pepe morde. Mata. John. Vem pra cá. Você pode passar pro carro? Não. Pra cá. E coloca no carro em vez do magic kit. E esse magic kit eu vou usar no Enoch. Ai, ai, ok. Passa. Mais gasolina? Caramba, velho. Tá, você vai morrer aqui. Ainda bem que não tem efeito psicológico nem nada por enquanto, né? No jogo. Ok. Pepe. Ataca esse bicho. John. Não, calma. Enoch. Pega a gasolina. Vem pra cá. John. Vem pra cá. E você vai curar o Enoch no próximo turno. Explode e mata esses bichos, por favor. Não, nada. John. Cura o Enoch. Pior que eu não tenho muito ataque contra esse bicho aqui. Você vai... Vir aqui e atacar, porque esse bicho é perigoso. John. Vai ali pegar o esquema. Enoch. Tem gasolina aqui, eu certeza. O Enoch vem pra cá. Pega nove de gasolina. E... Bom, eu não vou entrar no carro agora. Na verdade, a gasolina pode passar pra ele. E você pega três de gasolina. É... Você ainda tem um... Vem pra cá. Aqui eu sei que tem gasolina. Tem quatro de gasolina ali. Bom, vem pra cá por enquanto. Vem o que eu posso fazer. Explode pra matar, bicho. Não, não matou. John. Vem aqui, a gente precisa desse bagulho. Vem pra... Tá, calma. Enoch. Pepe. Pepe vem de cá. Enoch vem daqui. Enoch vem daqui. Enche. Tanque. Pepe passa isso pra cá. Pepe move aqui. Você move pra cá. Tentar enxergar... Aí, matou uns bichos ali. E... E o fogo tá diminuindo. Eita, vai explodir o carro. Tem gasolina ali. Eu não queria que explodisse. Mas... Ok. Enoch vem... Enoch enche o carro. Beleza. E entra no carro. Ai, ai. Eu posso entrar no carro. Todo mundo, né? Nesse turno. Esse cara não vai me atacar. Nenhum dos bichos vai me atacar. Esse cara vai explodir... Sei lá. Eu espero que mate esse bicho. Pepe. Eu posso matar esse carinha aqui também, né? Mas eu não quero. Se você matar, você pode fugir pra cá, por exemplo. De qualquer forma. Eu queria muito pegar essa gasolina. John vem aqui. Entra no carro. Pepe. Vem aqui. Entra no carro. Será que não dá pra gente dar partida e vazar? Eu queria bastante pegar o resto da gasolina. Ó, eu não tenho item nenhum. Eu posso... Não posso dirigir pra trás. Ah, e você não pode vir pra cá nesse turno, não? Não, porque os movimentos já eram, então. Ok, matou aquele bicho. Esse aqui tá muito perto. E eu posso descer, pegar essa gasolina e entrar de volta. Vem daqui. Você passa aqui pra ele. Você desce. Pega a gasolina. Volta. E saiam correndo. Não, não dá pra sair correndo? Não, dá com você. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Não. Então vamos sair. Caramba, essa foi por pouco. Tô gostando cada vez mais do jogo. O jogo tá se tornando essas batalhas bem táticas mesmo. Bem... Você precisa pensar por causa do movimento dos inimigos, por causa dos itens que você precisa pegar. Você tem que balancear entre eu preciso de gasolina e eu preciso manter meus carinhas vivos e tudo mais. Eu acho que esse jogo tem bastante potencial. Não sei se eles pretendem adicionar algum modo história, mas eu acho que vai ser legal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Galera, se tiverem gostado, como sempre, deixa aquele like aí pra apoiar o canal e pra dizer que vocês estão gostando e que eu faço mais vídeos aí de Overland pra vocês. Até o próximo vídeo e falou!